Quem utiliza o sistema de transporte público de Teresina precisa ter paciência. Para as regiões mais distantes da cidade, como o conjunto Porto Alegre, a espera pelo ônibus pode ser de até uma hora. Multidão de gente de manhã e não tem ônibus. Agora que mudou, agora que está horrível mesmo, vai ficar horrível. Com as mudanças no sistema, 40 novos ônibus passam a integrar a frota, veículos adaptados e que levam mais passageiros. Eles vão ajudar no processo de integração das linhas e são identificados com cores por região. Agora, o sistema passa de 65 linhas integradas para 97, quase 100% de integração. Essa é uma grande melhoria, uma renovação de praticamente 15% da frota. São ônibus que estão 100% dentro de todas as regras e exigências da lei de acessibilidade. Inclusive, são ônibus maiores, com a capacidade de transportar mais passageiros. Isso já é um grande ganho para os usuários de modo geral. Os veículos mais antigos vão ser substituídos e com os corredores exclusivos de tráfego, o tempo de percurso vai ser reduzido em, no mínimo, 15 minutos. Mudanças aguardadas com ansiedade pela população. A esperança é que cada dia que há uma nova mudança no sistema, a gente possa ter ônibus mais rápido na comunidade e com mais qualidade. É preciso que nós tenhamos em vista uma coisa. O sistema de transporte coletivo hoje de Terezinha não opera ainda com muitos carros velhos, inclusive com a idade útil vencida. Representantes da S-Trans percorreram alguns locais que, em breve, vão se tornar os terminais de integração. A expectativa é de que oito sejam construídos em um ano. Lembramos que a integração só é possível com o uso do cartão, que estão disponíveis nos postos de venda do Setude. Muito bem, aos poucos a gente vai esclarecendo aí as suas dúvidas, que é usuário do sistema de transporte coletivo da capital. Os terminais de integração vão começar a ser construídos, os terminais temporários também vão começar a ser construídos já já. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Gorete Santos. Se você tem dúvidas, manda para a gente, a gente vai tentar esclarecer para você. Olá, Gorete, um bom dia. Bom dia, Nátia. Bom dia, Tássia, que acompanha a Notícia da Manhã. Esse processo começou no sábado, mas ainda tem muito usuário do transporte coletivo em dúvida sobre qual ônibus vai pegar, qual o percurso que esses novos ônibus, que fazem parte da integração também, passam a fazer, se há mudanças nesse aspecto. Mas vamos tentar ouvir algumas pessoas. Nós estamos aqui na Avenida João XXIII, que é um dos principais corredores de ônibus da capital. Você vem de onde está indo para onde? Bom dia. Quer falar? A senhora já está sabendo a respeito da integração dos ônibus? Não, eu estou desorientada. A senhora veio de onde? Hã? Veio de onde? Vim de onde? Vai pegar qual ônibus? Santa Maria Shop. A senhora já tem o cartãozinho da integração, que pode pegar dois ônibus pagando apenas uma passagem? Não, eu pago com dinheiro mesmo. Buscar as informações ainda, muita gente ainda sem saber sequer desse processo de integração, Nádia. E a gente vai tentar ouvir, na verdade está no início, bem no início ainda, esse é o segundo dia, um bom dia. A senhora está sabendo a respeito da integração dos ônibus? Sim. Já sabe como é que está funcionando? Ainda não. Que dúvida que a senhora tem, por exemplo? Sabe qual ônibus tem que pegar? Exatamente, porque o ônibus que a gente às vezes pega, eu não estou sabendo a... o transporte... a... 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 minhas chances. O percurso? O percurso, exatamente, eu não sei. Então, fica uma grande dúvida. Agora, de início, a gente tem muita dúvida, sim. Já está há muito tempo aqui no Pouco de Águas? Estou. Quero me pegar o ônibus para a Secretaria de Educação e não estou sabendo qual ônibus pegar. Vamos tentar, então, Nádia, ver, esclarecer essas dúvidas dela e também de muitos usuários. Já temos algumas informações aqui que a gente pode dar a respeito da integração que foram repassadas. Primeiro, o sistema de cores que passa, na verdade, a mudar. Cada zona da cidade passa a ter uma cor nos ônibus. Vamos lá, algumas delas. Na zona norte, passa a ter uma faixa verde na lateral dos ônibus, também na traseira dos ônibus. Zona leste, a cor vermelha. Na zona sudeste, a cor azul. E na zona sul, a cor amarela. A ampliação da integração total de linhas. São 100 linhas. Antes, 65 faziam parte desse processo de integração. Agora, aumenta para 97 linhas. As linhas que não estão integradas, a Universidade Circular, Rodoviária Circular e Mocambinho Promorá, já que essas são linhas que já percorrem mais de uma zona da cidade. E, para fazer parte desse processo de integração, as pessoas precisam, obrigatoriamente, ter o cartão de integração. Ele custa R$ 6,30 e pode ser comprado em qualquer posto do CETUT. Há três tipos de cartões também. O vale-transporte eletrônico, que pertence ao trabalhador, o cartão eletrônico para os estudantes e o cartão expresso, que, para os demais usuários, na verdade, que não fazem parte de uma empresa, são autônomos, por exemplo. E essa integração, como nós tínhamos mencionado anteriormente, com apenas uma passagem, você pode pegar dois ônibus, ou seja, paga R$ 2,10 e tem direito a dois translados. Mas nós vamos tentar esclarecer mais dúvidas com o Vinícius Rufino, que é gerente de fiscalização da S-Trans, controle de fiscalização da S-Trans, está aqui conosco, pode dirimir essas dúvidas. A primeira delas, muito usuário está sem saber qual ônibus vai pegar a partir de agora, principalmente também porque mudaram as empresas com o processo de licitação, o consórcio, as empresas mudaram de zona. Como fica? Como que a pessoa pode saber qual ônibus vai pegar? Bom dia. Bom dia. É importante esclarecer que, em princípio, nesse início imediato de operação, não vai haver uma mudança drástica nas linhas. Os percursos continuam os mesmos, as linhas continuam as mesmas. O que vai haver é uma migração gradativa para o processo, para a operação de integração nos terminais. Nesse momento, uma grande mudança realmente foi a migração de empresas de áreas em que elas operavam para a personificação do consórcio em que elas vão operar eventualmente em outras áreas. Isso realmente, para o usuário que está acostumado a identificar a linha pela empresa ou pela cor do ônibus, eventualmente, isso realmente pode trazer uma certa, não vou dizer confusão, mas pode confundir um pouco o usuário. O importante, o que a gente recomenda, é que o usuário identifique o ônibus pelo número. Todo ônibus tem o número e o nome da linha. Toda linha, perdão, tem o número e o nome. Então, o usuário, ele deve identificar, ele deve memorizar o nome da linha ou o número que, com essas informações, independente de empresa, independente de consórcio, ele já vai identificar qual a linha que ele vai tomar. Não tem erro, não tem como errar. Você avisou a pergunta do estúdio. Pois não, Nádia? Olá, Vinícius. Bom dia. Bom, muitas dúvidas ainda dos usuários do sistema. Então, chega a pergunta aqui do tipo, como é que no segundo ônibus o cobrador vai identificar que eu já paguei a primeira passagem e não vou pagar a segunda passagem para chegar ao destino final? É perfeito. Por isso, a recomendação de adquirir o cartão, para quem ainda não possui um dos tipos de cartão, o cartão eletrônico que possibilita a integração. O passageiro pagante em dinheiro, ele não consegue fazer a integração, porque não há um mecanismo na bilhetagem eletrônica de identificar e registrar o tempo daquele usuário sem ele ter um modo de registrar. Então, por isso, é importante ele ter o cartão. E a partir do momento que eu passo na catraca do ônibus, efetou ali o pagamento com o meu cartão, eu tenho quanto tempo para pegar o segundo ônibus, Vinícius? Esse tempo é de duas horas. A partir do momento em que o usuário entra no ônibus que registra a viagem, começa a contar um tempo de duas horas, até o momento em que ele sobe no segundo ônibus e registra a segunda passagem. A gente fala muito da questão da agilidade que esse processo deve trazer. Isso de que forma? E já acontece num primeiro momento? Porque eu percebo, por exemplo, esse processo de integração previa que muitas dessas linhas, elas viessem até o terminal, daqui elas retornassem para o bairro, exatamente isso ia dar uma agilidade maior. Isso já está acontecendo nesse primeiro momento ou não? Perfeitamente. Esse processo está sendo migrado de forma gradativa. Hoje, nesse momento, ainda todas as linhas estão operando no sistema radial, como vinham operando anteriormente. A grande diferença é que a matriz de integração, como foi falado na matéria, ela foi ampliada. Nós temos agora 95% das linhas, dá um total de 97 linhas integrando, que já dá um conforto e uma agilidade maior para o usuário, no sentido de que, como a selectividade das linhas para integrar acabou praticamente, o tempo de espera dele acaba sendo menor. Há as faixas exclusivas que já estão em funcionamento em alguns corredores, que dá uma agilidade maior e, gradativamente, vai sendo migrado para o sistema tronco alimentar. Com os termos de integração, que aí sim você vai ter um ganho de tempo bem maior na operação. Em relação à divulgação dessas informações para a população, vai ser feito algum reforço, por exemplo, nos pontos de ônibus, nos terminais, a fixar essas informações sobre o percurso dos ônibus, quais ônibus a pessoa pode pegar a partir deste momento? Sim, nesse sentido está sendo providenciado todo o material de divulgação para deixar o usuário o mais informado possível da necessidade e da operação. Vinícius Fino, muito obrigada pela participação aqui do Notícias da Manhã, Nádia. A gente espera que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas aí dos nossos telespectadores. Muitas outras ainda devem surgir ao longo desse processo de integração, Nádia. Verdade, Goreli. Esperamos que sim. Tenhamos esclarecido algumas dúvidas dos nossos telespectadores e usuários do transporte coletivo. Resumindo, se você vai utilizar a integração, você precisa ter o cartão de integração, se você não é funcionário de empresa nem é estudante, compra o cartão express à venda nos postos do CETUT, vai pagar R$ 6,30, você vai entrar no ônibus e durante duas horas você tem direito a fazer a integração com o ônibus praticamente de todas as regiões da cidade, apenas registrando o seu cartão ali dentro do ônibus, automaticamente não vai tirar crédito se você estiver dentro das duas horas e aos poucos a gente vai esclarecendo mais e você vai tirando as dúvidas sobre o sistema de integração da capital.